Vamos à movimentação política que anda assim, minha cara, Karina Mararim, boa tarde. Boa tarde, João Paulo, boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, nós passamos muitos anos vendo protestos quanto à passagem de ônibus em Criciúma. E o prefeito Clésio Salvaro levou bem essa questão. Afinal, desde 2017 não havia reajuste. Ocorre, no entanto, que esse reajuste momentâneo de 14,10% foi uma surpresa não positiva e que pode terminar em uma discussão judicial. Isso porque existia um termo de ajuste de conduta que guiava esse aumento e exigia, inclusive, uma discussão mais ampla sobre reajuste da tarifa. O TAC, no entanto, valia para o contrato anterior. E como houve uma nova licitação e um novo contrato para o serviço de transporte coletivo, o Ministério Público deve analisar esta nova situação. Mais que essa questão do aumento na passagem, no entanto, há uma outra questão no transporte coletivo de Criciúma que pode ser chamada de surreal. Trata-se da impossibilidade do pagamento da passagem com dinheiro. E uma cidade onde há projetos grandiosos para o turismo, como a ligação da Mina Modelo com o mirante do Morro Sequinel, a existência de um transporte coletivo eficiente e acessível a todos, também é essencial. Imagine turistas tendo que comprar um cartão para poder utilizar o transporte coletivo, porque não é possível pagar em dinheiro. Aí está uma outra questão que precisa ser amplamente discutida em Criciúma. E olha, no ambiente político, o PL ferveu neste fim de semana com emissão de notas e alfinetadas aqui e ali. Começou com uma matéria publicada no nosso site, no ND+, onde o pai do deputado Gessé Lopes, Júlio Lopes, confirmou a ida do deputado para o PL. A informação provocou correria principalmente pelo fato de o partido já ter em seus quadros um pré-candidato a deputado estadual. O ex-prefeito de Criciúma, Márcio Burgo, trabalha há tempos sua pré-candidatura dentro do PL. E o PL estadual emitiu uma nota confirmando que Márcio Burgo está na coordenação do partido na ANREC e enfatizando que Gessé Lopes não está afiliado. Depois disso, Márcio Burgo emite uma outra nota enfatizando o apoio que recebeu para continuar no partido e classificando de fake news a informação sobre a migração de Gessé ao partido. Por último, Gessé escreveu em suas redes sociais que teve uma conversa adulta com o senador Jorginho Melo e que considera uma falta de respeito do pré-candidato Márcio Burgo ter classificado a ida dele ao PL de fake news. Foi sapatada para todo lado no PL do Sul neste fim de semana. E isso constitui um grande problema para Jorginho Melo administrar. Isso porque ele é pré-candidato ao governo e precisa aparar arestas também nas pré-candidaturas proporcionais para viabilizar seu próprio projeto. A conferir se as portas do PL continuarão abertas ao deputado Gessé Lopes e o que fará Márcio Burgo se isso acontecer. Sairá pela mesma porta ou permanece onde está e resolve a briga a portas fechadas. Olha, o dia será movimentado politicamente no Palácio da Agronômica hoje. O governador Carlos Moisés da Silva conversa com líderes do PSDB e do PP sobre seu destino político nesta segunda-feira. No grupo dos tucanos está o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. E nos progressistas, o senador Espiridão Amin. Por hoje é isso, uma boa segunda-feira a todos, uma ótima semana e até quarta-feira aqui no Balanço Geral com João Paulo Mestre.